Em Caratinga, a Polícia Civil, com o apoio do serviço reservado da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de homicídio cometido por uma mulher. A acusada, segundo o Ministério Público, tem 54 anos. Os policiais receberam a informação de que a investigada poderia estar escondida nas cidades de Caratinga e Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, mas ela estava em São João do Oriente, no Vale do Aço, onde foi presa. Após cumpridas as formalidades legais, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde se encontra a disposição da Justiça.